Esse é um dos updates mais importantes que nós já tivemos. A Behavior precisa fazer decisões difíceis baseadas no que vai acontecer durante esse período de teste. E essas decisões vão afetar apenas todos os jogadores. Então eu estou nervosinho, pois eles estão quase acertando e muitas vezes a Behavior acaba desmontando sobre tanta pressão e durante esse tipo de situação. Eles estão mexendo no Trigem, no Kaipira, em addons do Blight, fazendo rework novamente na Sadako, mudanças em Ormond, adição de mecânica de Falve Slider, adicionando survival licenciado foda e muito mais. Vamos começar pelo que eu mais queria, que acabou com a necessidade de utilizar Shadowborn. Finalmente virá para o jogo o Slider de Campo de Visão e meu amigo, eu não sei se eu consigo voltar atrás. Geralmente eu saio da PTB depois de testar tudo no mesmo dia e eu nunca mais volto. Mas por causa dessa única mudança aqui, eu não tenho mais a vontade de voltar para o DBD normal. Eu mal posso esperar para esse pet vir. Jogar com Campo de Visão maior é uma mudança de qualidade de vida que eu precisava e não sabia. É sensacional, bicho. Quando sair, testem. As perks que mudavam o seu Campo de Visão serão atualizadas e não vão ter mais esse efeito. Shadowborn, por exemplo, ela agora vai te dar 10% de celeridade, que é velocidade extra, por 10 segundos após ser cegado. E Monitoring Abuse agora vai ter o mesmo efeito que antes, só que sem aumentar o seu FOV. Agora essa aqui é só um pouquinho polêmica. A gente pôde dar uma olhadinha no sistema anti-trigem e não é exatamente o que eu esperava. Agora existe um novo termo chamado de evento de regressão, que é toda vez que um killer ou alguma perk age de forma para regredir o gen e cada gerador, ele pode sofrer apenas 8 eventos de regressão no máximo. Pois é, o mesmo gerador não pode ser chutado por mais de 8 vezes por um killer durante a partida. E se o killer conseguir chutar o mesmo gerador 8 vezes, isso não vai surtir efeito algum. Ou no caso de uma perk, o mesmo gerador não pode explodir 8 vezes com o uso de surge, por exemplo. E agora, cada chute que o killer der no gerador vai dar 5% de regressão e se um sobrevivente quiser parar o gen de regredir, ele precisa ficar no gerador por ao menos 5% de progresso. Pois caso contrário, ele vai voltar a regredir. Ou seja, morreu aquela tocadinha no gerador para impedir que ele regredisse. Essa mudança, ela é interessante para diminuir o potencial de partidas longas, mas eu acho que ela também tem o potencial de fazer os killers ficarem bem mais efetivos em regredir geradores. Eles vão ganhar a partida mais rápido e não vão precisar segurar ela por muito tempo. Mas eu posso estar errado, né? A gente vai ver na prática. Algumas perks, elas também foram afetadas com essa mecânica do trigene. Mas o arruinar, ele acabou levando um buff de não desativar mais quando morre um sobrevivente. Olha, dependendo de como esse sistema vai interagir com a perk e arruinar, isso também pode ser um nerf, mas vamos ver. Ah, e se você acha que uma feng errando um gerador vai contar como evento de regressão, não se preocupe, não vai contar. E uma das mudanças que me pegou com as calças arriadas foi o buff do caipira. Meu amigo, que loucura. Agora a serra dele. Esquentar é uma coisa boa. Ele vira um super saiyajin com instinto superior, ou seja lá qual é aquele que é azul. Ele fica muito rápido. Eu acho que ele corre a uns 13 metros por segundo quando tá dentro desse modo. Eu não tenho como explicar, bicho, mas correr pelo mapa nessa velocidade com o FOV alto é uma loucura, uma brisa imensa. Eles buffaram a velocidade base do Billy, o tempo de cooldown pós hit e pós virar o coça. Eles diminuíram a colisão da serra pra que ele pudesse dar grau pelo mapa mais gostosinho. E adicionaram um sistema de overcharge, que é isso que a gente falou no começo, que ele vira super saiyajin. Dentro desse modo, a velocidade de carregar a serra fica mais rápida, a velocidade de correr fica mais rápida, o cooldown de serra ficou mais rápido ainda, e esse especial dura 20 segundos. E pra chegar nele, basta esquentar a serra ao andar pelo mapa. Eu vou deixar os números e a parte mais nerd aí na tela, mas basicamente ele tá muito foda. Até pra curvar, ele consegue fazer isso de uma forma mais ampla do que antes. Eu tenho que admitir, chablauzinho, o meu sonho era ver o Billy voltar a ser tier S, mas eu acho que ele tá um pouquinho forte demais. Eu digo isso ciente e com medo da behavior nerfar ele novamente e de uma forma exagerada. Mas, se eu pudesse dar minha opinião, eu diria que bastaria manter o cooldown dele normal, mesmo utilizando o especial. Eu acho, só acho, que a velocidade extra dele já é o suficiente pra esse poder ser foda. Além do fato de que só de não existir mais o overheat antigo, isso já é um buff em si só. Melhorar a locomoção com a serra é melhor do que deixar ele carregar a serra mais rápido, além de ser mais saudável e não vai fazer a galerinha chorar pra ele ser nerfado de novo. Então, behavior, é só tirar uma coisinha. Cuidado, não faço igual fizeram com o Trickster. Eles também mudaram os addons do Billy. Eles deixaram um engraves meio que basic kit e o outro virou addon iridescente. Pra mim, parece um buff sólido. Os fãs de Kaipira nunca foram tão mimados. Obrigado, Mathieu Cote. Mas, novamente, eu tenho que falar. Pelo amor de Deus, cuidado com o balanceamento dele antes dele sair da PTB e vir pro jogo. Eu prefiro ele forte do que inútil como antes. A Onryu, ela também foi modificada e, como você pode ver, tudo indica que é a Sadako antiga voltando. Parece que ela vai ficar voltando e dando teleporte pra tudo que é canto pra te matar com condenação. A Sadako de Condem voltou muito provavelmente. Fora isso, eles também adicionaram o addon da fita sempre nascer na TV mais longe como basic kit. Fãs de Sadako estão comendo muito bem. Haters de Sadako estão preocupados procurando a TV mais longe para não serem condenados. Mas é aí que começam a aparecer algumas coisas esquisitas. O Blight, ele sofreu um rework nos seus addons, que são provavelmente os addons mais fortes do jogo. Então, obviamente, eles foram nerfados, certo? Errado, chablauzinho. Saca só o Blight com ruchadas infinitas. Pode contar aí, meu amigo. Passam das 7 máximas de antes. Simplesmente, a Behavior permitiu que você utilizasse o poder dele infinitamente com o addon de etiqueta do laboratório. Enquanto o Blight não der M1 e atingir um sobrevivente, ele não sofre cooldown. Que beleza, é um cooldown de 20 segundos. Mas, ainda assim, ele pode errar quantas vezes quiser, andar o mapa inteiro, bater pela parede 50 vezes e atingir alguém que ele vai virar um killer de M1 por apenas 20 segundos. Isso aí acaba deixando ele bem mais utilizável pra quem não sabia jogar com ele. Então, pode apostar que você vai ver mais Blights por aí se esse addon vier como está, o que provavelmente não vai acontecer. Por favor, Matiu Couté. E outro addon que foi bufado, ao invés de ser nerfado, foi o composto 33. Agora você não vai precisar mais nem aprender a dar Hug Tech, já que ele aumenta a sua taxa de giro. Saca só. Pois é, esses addons, eles precisam de uma atenção, bicho, pois do jeito que tá, isso não foi um nerf. Eles só deixaram ele mais acessível pra geral. Mas não é só isso, eles mudaram também três vantagens. Gambito rápido recebeu um leve buff, mas continua sendo um perk muito nicho. Olha, aumentar a velocidade de reparo do amiguinho, enquanto você lupa perto dele, pode fazer o pessoal querer lupar mais perto de Jens. E isso aí é uma péssima ideia. Outra perk que mudaram é o abraço sinistro. Lembra quando seu tio esquisito ia pra sua casa todo feriado? Não, pera. Grimm Embrace era uma perk que fechava todos os geradores por 40 segundos após enganchar todos os sobreviventes. Quase ninguém utilizava essa perk, pois não valia tanto a pena, sim, o risco pra ter essa recompensa da perk. Então eles mudaram ela, e agora pra cada sobrevivente enganchado pela primeira vez, ela vai fechar os geradores por 12 segundos. Mudança essa, que a transformou em uma perk meta. Pode apostar, bicho, geral vai usar. A perk Save the Best sempre foi polêmica, e a sua mudança não poderia ser diferente. Agora o assassino, ele vai ficar apenas 4% mais rápido por cada stack, e ele vai perder 2 pra cada vez que a obsessão perder um estado de vida de qualquer forma. Então a pergunta que fica é, se eu for a obsessão e utilizar For the People, e depois Plot Twist, o killer vai perder 4 stacks instantâneo? Além disso, é agora que o assassino não vai querer nem saber de ver a obsessão. O que pode fazer ele ficar mais propenso ainda a tunelar alguém que não seja a obsessão, e deixar literalmente o melhor pro final. Eu não acho que essa foi a melhor forma de lidar com a perk. Talvez, alguma restrição de situações onde ele pode ganhar stacks seria bom pra evitar situações como, por exemplo, um killer tá parado no gancho e trocando o gancho o tempo inteiro porque ele tá utilizando Save the Best. Porém, essa perk seria útil caso um sobrevivente utilizasse Buckle Up e FTP. Seria uma boa ela ser funcional nesse tipo de situação, e não ser funcional em outro tipo de situação. Pois do jeito que tá, ela tá do mesmo jeito e vai fazer só o killer tunelar mais ainda. Outra mudança incrível foi a de Ormond, disse ele sarcasticamente. Basicamente, eles disseram que na frente da construção principal não tinha nada além de uma pilha de pedra, ou várias pilhas de pedra. Então eles atualizaram a área pra ficar mais condizente com os loops ao redor. Olha, eu odeio ser meio grinch, mas se isso quer dizer que vai ter mais loops nesse mapa luposo, eu não acho que era necessário não. Tem outros mapas que estavam precisando de mais atenção pra ficarem mais divertidos. Esse mapa aí já é um parque de diversão pra sobrevivente. A minha sugestão seria deixar ele um pouquinho menor ou com loops menos safes, como eles fizeram com Mac Miller, isso seria muito melhor. E finalmente, o sobrevivente novo é uma licença, Alan Fucking Wake, o campeão da luz. Eu sei que tem muita gente que não conhece os seus jogos, mas ele cabe perfeitamente no DBD. Ele é um escritor que foi abduzido pela escuridão até uma dimensão alternativa presa em loops temporais. Isso aí não lembra muito o DBD, bicho. Pois é, o trailer dele foi o mais simples possível de se fazer. É só a névoa chegando como se fosse a escuridão e trazendo Alan Wake pro reino da entidade. A aparência dele é do segundo jogo e você já pode dizer pro seu amiguinho casual que o John Wick está dentro do game, só de zoeira. Deixando o meu lado fanboy de lado, as perks dele não são muito boas, além de campeão da luz. Ela vai deixar você 50% mais rápido ao utilizar a lanterna e vai deixar o killer 20% mais lerdo por 6 segundos após cegá-lo. Essa perk aí é ótima pra encheção de saco do killer mesmo. Se você é um tipo de player que gosta disso, você vai adorar essa perk. Mas eu só acho que geral vai começar a utilizar Lightborn por causa disso e por causa daquela perk de correr rápido pra salvar. E ele também vai ter um boom totem de iluminação que vai dar leitura de aura pra todos os totens e geradores pra quem tiver dentro do raio do seu boom totem. Além também de te deixar 10% mais rápido ao interagir com outros totens. Esse aí bicho é pra quem é mais casual e Maria Totem. E a perk prazo final também é pra quem é mais casual. Quando você errar um teste de perícia, você vai ter a sua penalidade reduzida pela metade. Além do que, você vai receber mais testes de perícia enquanto faz gen. São perks incríveis? Não, mas eu ainda estou sobre o hype de Alan Wake. Me deixa. Olha, chablauzinho, esse é um dos updates mais importantes que nós já tivemos em um bom tempo. Muitas coisas cruciais do game dependem de como a Behavior vai avaliar essa PTV. Algumas das maiores polêmicas do ano passado foram tratados nesse update. O trigem, o deixa o melhor pro final e mecânicas insanas de qualidade de vida acabaram vindo pro jogo, como o FOV Extra. Algumas coisas precisam de pequenos ajustes, como os addons do Blight. E outras coisas deveriam ser repensadas, como o Save the Best. E eu tenho medo da Behavior perder a mão novamente. Mas a gente não tem escolha, chablauzinho. Nós temos que acreditar que eles vão acertar dessa vez, como eles acertaram no Alan Wake. E como acertaram com o Chucky, por mais que o Tofu discorde, como eu falo no vídeo que está na sua tela agora. Eles precisam ficar de olho nas mudanças do passado que deram errado também, como eu mostro nesse outro vídeo. Beba sua água, coma seus vegetais e nunca deixe de ser essa pessoa maravilhosa.